Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão, seja muito bem-vindo a este vídeo do canal Hoje é um sábado, trabalhei até 3 horas da tarde E assim, um calor danado né, peguei a família, falei vamos lá no Rio dar um mergulho Passamos no McDonald's, cantamos 7 Big Mac, o atendente até assustou Entendeu? O atendente deu uma assustada com a quantidade Quando deu aqui, ó, Milão pra vir aqui, Vult Mas vocês contem com o Big Mac? É, um rolê desse sai uns 10 conto, viu, um rolê desse, uma diária E aí, tamo indo daquele jeito Aí ó, paramos aqui, armei só uma tendinha ali, o sol já tá quase se escondendo Vamos dar um mergulho aí né, a água tá um pouco esquisita hoje Parece que o chão tá meio sujo O rio tá meio cabuloso Mas é isso, vamos dar um mergulho Galera, hoje o rio tá diferente de novo, aqui tá rasinho, ó No outro dia tava não fundo, mas a água tá boa, não tá gelada Ele tá na canela Papai subiu o barranco, a água ficou na canela dele Galera, hoje o rio tá meio sujo Estamos voltando do rio já, só pra dar uma refrescada no corpo né E é isso, bora pra casa Queria agradecer aqui a seguidora, velho, que comprou o carro Ontem eu postei o vídeo né, lá no patrocinador Entrou quatro carros novos no estoque E hoje de manhã a seguidora já entrou em contato com o Pedrão E justamente o carro que tava lá que entrou Era o carro que ela sempre quis ter Aquele placa amarela A espécie E fechou o negócio, cara Então um dia anunciado A seguidora do Rodela já comprou o carro E essa semana, uns três dias atrás Outro seguidor meu também comprou outro carro lá Então, pô, em cinco dias eu consegui vender dois carros no meu nome Obrigado aí aos seguidores que tão comprando os carros lá Acreditando no nosso trabalho, na nossa indicação Né, que continue comprando Porque, né, tá ligado Nós ganha comissãozinha aí, ajuda nós Hoje é um domingo aqui pra mim Hoje tô numa missão diferenciada Eu vou rodar 108km agora Vou pra cidade de Iuata Eu vou atrás de um Jimny Mas não é pra mim É pro amigo meu Isso mesmo Camarada meu quer comprar um Jimny pra ir pra trilha E a gente ia junto hoje lá ver esse carro Né, o cara anunciou no Facebook A gente viu o preço tava mais ou menos bom A gente ia lá olhar hoje Só que meu amigo pegou Corona Então ele falou pra mim Rodela, vai lá ser sozinho Vê o carro Se você gostar, você pode comprar Que tá tudo certo Então eu estou indo lá Minha mãe tá indo comigo, né Porque se eu olhar o carro e ver que tá tudo em ordem Eu já vou trazer o carro aqui pra casa Então minha mulher tá indo pra me levar E a missão é essa Vamos lá ver esse Jimnyzinho Galera, tamo aqui na rodovia já É... Falar um relato pra vocês Esse carro aqui Da minha mulher É um Toyota Craw, né Branco E ele costuma ser carro de polícia paisana nas rodovias Né, então tem muitos, véi Você tá andando assim Você vê um crawzão branco Do nada a sirene sobe no teto Uuuu E corre atrás de ser canetada Então, quando eu tô assim andando Muita gente acha que eu sou polícia Os caras que Às vezes Quer passar Quer apodar Mas não apoda com receio Desse carro aqui Esse é do polícia paisana, né Aconteceu a situação agora Eu tava Andando ali na outra faixa Tinha uma BMW Das novas Que eu nunca vi Modelo novo Brabíssima Atrás de nós Daí eu dei passagem pro cara O cara Me passou Só que a hora Ele passou E já brecou Na frente, assim, ó Acho que ficou com medo Tá achando que era polícia Aí Eu peguei e falei É, Zé Ruela Dei espaço Ele passou eu e brecou Aí eu pôdei ele de novo Aí depois eu saí fora Fui pra faixa do meio Aí ele me passou Viu que não era, né Aí ele viu o samuraisão No braço do rodelo Falei Isso aí não é polícia não Pode ir embora Então, véi Você vai com o crawzão branco assim O peão vai abrindo espaço Pra você Vai tudo saindo da frente Tudo achando que é da polícia É cabuloso, hein E realmente Esse carro é O carro do policial Rapazana Se você ver um Fica ligeiro Não passa correndo não Porque Você pode tomar canetado Uma vez eu andei, véi Uns 30 quilômetros Uns 30 quilômetros Atrás de um crawzão branco Só tava eu e ele na rua Na rodovia E eu não passava Não passava Com medo de ser polícia Ele não corria mais É Eu falei Nossa, véi Esse cara atrasou meu lado Aí depois eu tomei coragem Passei Não era polícia coisa nenhuma Era uma pessoa normal Eu rodei uns 30 quilômetros Atrás do cara Ele tava devagar Tava 80 por hora E eu falei Nossa, se eu passar ele A sirenona já vai comer Na minha cabeça Não, deixa quieto Galera, já tamo aqui Vim testar o carro, né O rapaz me trouxe Numa praia aqui Pra gente testar o 4x4 E eu falei Não, deixa eu gravar Esse lugar aqui Olha que lugar bonito, véi Olha a praia Nossa Tem uns Negócio ali Olha o Dimizão O Dimizão tá redondo Tá filé o Dimizão Vou testar o 4x4 dele agora aqui Olha o lugar bonito, hein Marzão 40 graus Deve estar aqui fora E é isso Olha lá O catavento gigante Bora testar o carro aí Na areia Dimizão Que vai pro camarada nosso aí Bora lá, meu patrão Bora que não dá pra ficar aqui fora, não Aqui fora o sol tá demais Olha aí, olha aí Já tamo indo embora com o Dimine Pensando um carro em filé, véi Esse aqui Parceiro deu sorte, hein Manual O carro tá redondo Tem uns Uns detalhes na pintura Mas pelo preço que foi pago O carro Mecanicamente Tá filé do boi Esse aqui já é o modelo mais novo que o meu O painel muda Testamos o 4x4 dele Filé Turbina foi trocada recentemente O carro tá forte É isso Joguei os dinheiro na mão do cara E tô indo embora Ó mulher Mulher quer passar eu Tô a 100 por hora aqui Mulher já quer passar nós Vai Né O Crauzão é bonito, hein O Crauzão é bonito Tá ligado Já 100 por hora dentro do Dimine Parece que tá esgoelando o mundo 100 por hora dentro do Crauzão Parece que tá 60 Derrou ele Cheguei em casa já Ó o Bruto aí, ó Esperar o camarada vir buscar ele Acho que vem hoje a noite Deixar aqui por enquanto Galera, eu dei uma tropeçada aqui Nessa desgrama aqui, ó Que eu quase arranco o dedo fora E quase torci o pé Pensa na bicuda O jeito que eu saí aqui, ó Eu Tum Nossa, véi Agora nós vamos almoçar Vamos aí comer um Comer um trem aí Vou deixar esse lixo aqui Depois eu jogo no mato Cara, o sol tá insuportável Não dá pra ficar no sol, não Olha aí, olha aí Escolha aí pra nós a comidinha Vou escolher esse rambago aí Aí, chegou a minha comida É um hambúrguer com queijo em cima Ovo, batata e milho O arroz Vamos lá pedir uns Asa de frango frito pra ele E a pizza que já foi É, já comemos uma pizza Que eu não gravei E é isso Bora almoçar aí Cheio de fome Paramos aqui pra pegar o milkshake, né Vai pra frente lá Que a máquina deu problema Oh my God Deu problema na máquina ali Do milkshake, véi Tamo aqui esperando Ver se vai desenrolar isso aí Se vai consertar Ou se vai devolver o dinheiro Eu com a sede danada Vamos ver o desenrole aí Aí, ó Chegou o milkshake Agora sim Pode ir embora Dar uma descansada Entendeu? E é isso Bora pra casa Daquele jeito Aí, galera Pra finalizar o domingo Aquela comprinha básica No mercado Viemos no mercado Diferente hoje Esse aqui Tem umas coisas Em maior quantidade Mais barato Só que não tinha ovo branco Pegamos ovo Dessa cor aqui Não sei se o gosto é o mesmo Mas deve ser Frango tá tendo, hein Abacaxi, limão Batata doce Várias coisinhas aí Veja por ela Frango inteiro Frango inteiro não tem Só tem frango metade Agora Tudo que falta pegar aqui Gelatina Cimental Vou pegar jabapaxi Leve, leve Este vídeo está sendo patrocinado Pela melhor casa de carnes do Japão Ajustino Meat Houses Localizada aqui na cidade de Taketoyo Tem a melhor qualidade Em atendimento E produtos para vocês Venham conhecer Esse novo empreendimento Tchau! 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 Tchau. Vocês os donos do estabelecimento, Fabiano e Thiago. Qualidade, atendimento do Silmit House. E aquele precinho, ó, só nós temos. Vem com a enferma.